Fala galera, firmeza, o Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês mais um episódio do Vida Real, tá bom deixando aquele like pra fortalecer e compartilhar esse vídeo com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, se você não é assim no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? É arroba o Chapax. Fechou rapaziada? Tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão. É meu parceiro, hoje é o dia de fazer o fretezão e receber 15 conto, Fih, esqueça tudo, pai. Hoje também é o dia do testar esse caminhão, se ver se o bagulho vai aguentar, né mano? Tá aí o brabo, tá deixando aqui por enquanto, porque não cabe lá no galpão, né mano? Ainda tem que deixar ele naquele pente, ó. Tá aí. Nossa, olha essa aveirinha ali, parça. Pregada no chão, mano, olha que lille. Nossa, brabo. Tá preula, mano. Olha a altura dessa aveira, o truta. Nossa, e o Victor achando que o carro dele que era baixo. Olha isso aí. Nossa, o bagulho de para-choque tá em... Nossa, mas como que você consegue andar como carro nessa altura, velho? Olha. Pela... Olha. É, tem que ter disposição, viu? Olha que lille. Nossa, tem que ter disposição pra andar na queba. Olha o Thiago aí, ó, falando nele. Falei em baitola. E aí, Phil? Fala, patrão, suave? Como tá os corre aí? Sério, tá correrinho, mano. É, tem que trabalhar, né, meu patrão? Você viu lá aquela viagem que pingou lá no sistema? 2.700? Eu vi, mano. Deu pra tirar um dinheiro bom, né? É, então. E o cara me deu ainda duzentão de gorjeta. Estouro. Essas gorjetinhas aí, mano, você não precisa nem passar pra nós, tá ligado? Você pode pegar. Ah, pode ir pra... Achei que tinha que mandar, tá ligado? Não, não, não. Você vai mandar o valor que o cara pagou no frete, tá ligado? Ainda vai descontar da sua parte e a outra parte da empresa. Demorou. É, ô. Vou meter marcha aqui, depois eu troco umas ideias, viu, mano? Vamos junto. Comprou? Comprei. Ah, troquei aí, na verdade, né, mano? Eu vendi o meu fuscão lá, que é o Volkswagen Titan, né? E aí eu peguei esse 103H aí, quitadinho. E aí eu financei essa carreta aí, mano. Tem uns detalhezinhos pra arrumar, mas... Pode ir pra um pouco, mano. Dá pra meter marcha. Demorou, parceiro. Aí, deixa eu te falar. É, deixei a Caixinha pra dar um talento, que eu tava na estrada e logo um caminhoneiro buzinou, que tinha queimado as lanternas. Ah, pode crer, mano. Pode parar. Não, demorou então. Depois você manda o custo lá pra poder arrumar e não é paga. Demorou, parceiro. Valeu, fi. Tamo junto, hein. Bom descanso aí. Valeu. Tem marcha com o brabo, né? Nossa, depois desse fretezinho, esse amor lá, acho que eu já vou ver se eu levo o caminhão pra fazer o escapamento e arrumar os detalhes da carreta ali, que precisa arrumar, mano. Deixa eu ver se tá do certinho. Vambora. Mais uma viagem pra conta, hein, fio. Cê tá doido pra cima, fabriquei a briga. Ainda vai ter que fazer a curva bem aberta, passando ali na outra faixa pro negócio ficar safe, né, cara? Aí, abriu, ó. Nossa, olha a fila. Eita, mano. Olha o Uno. Caraca. Vamos, vamos, fio. Vou me picar aqui antes que os caras acabam não deixando eu passar, mano. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Se não, vamos pegar no carro que tá ali, mano. Deixa eu ver. Ah, foi de boa, fio. Esquece. Se vai esperar o sinal pra ver aí, não vai meter marcha no bagulho. Nossa, tá passando os carros embaixo aqui ultimamente, né, cara? Passou um assaveiro, passou essa... Acho que é o Uno aquele carro ali, né? Olha lá, tem um Golf ali também. Olha o outro assaveiro enquadrado que passou aqui na nossa frente ali, ó. Da hora. Vamos embora. Vamos lá na empresa pra gente poder carregar o caminhão e meter marcha pro destino, né, fio? Aí, mano. Pelo que eu vi aqui no GPSzinho, mano, que o cara me mandou lá no WhatsApp. Parece que é na empresa... Essa é a empresa de frente aqui, ó. Só que eu não sei se entra aqui por baixo... Ou se entra lá por cima, mano. Eu acho que é aqui por baixo, mano. O problema é como que eu vou parar o caminhão ali de entrar, que se não tem ninguém pra abrir o portão ali, mano. Vai atrapalhar toda essa passagem aqui, cara. Saga o que eu fazer. Eu acho que eu vou tentar ver se tem alguma passagem pela lateral ali, mano. Nossa, eu não vou poder virar, mas eu não vou virar, cara. Acho que eu tô perto do porto aqui, né? É, tô mesmo ali, ó. Acho que ali fica a parte dos navios, tá ligado? É isso aí mesmo. Aí, abriu. Olha o outro passando vermelho ali, olha lá. Olha, já dá aquela buzinar pra poder apavorar o maluco, né, parça? Aqui, ó. Essa é a empresa aqui do lado. O cara falou que eu vou carregar dois veículos, mano. Aê. O cara vai me pagar 15 mil, mano. Mas acho que eu já sei. Deve ser que esse veículo... Meio que de luxo, deve ter valido uma notinha, né, mano. E aí os caras não podem dirigir. E acaba compensando também, né, mano. Querendo não. Na distância, onde a gente ainda tem que ir com o caminhão, mano. Acaba compensando. É bem longe, né. Acho que uns mil, mil e poucos km só de ida. Tomar que o cara pague mesmo. Se pagar... Vou até pedir antecipado, cara. Aí. Aí, o outro demora pros caras... Aí, ó. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Boa. Ixi, perfeito. Vou conseguir parar aqui no cantinho, mano. E aqui, ó. Ó, tem até um maluco ali, ó. Foda. Vou ter que pegar um pouquinho do meio fio aqui. Senão vou atrapalhar o trânsito, cara. Para atrás desse carrinho aqui. Aí. O carrinho vai ficar um pouco jogado pra rua, mas acho que não vai atrapalhar muito, não. Tá de boa. Nossa, mano. Nem acredito que eu tenho... Que esse bagulho aqui é meu. Eu só preciso pôr os lameiros, né. Tá muito feio, ó. Sem lameiros. Tá estranho, né, cara. Arqueadão também. Olha a altura do bagulho. Dá até pra entrar aqui debaixo, ó. Cê é louco. Acho que é aqui, né. Opa. Oxi. Será que tem aquelas caminhonetes ali, mano? Ô, meu. Chegado. Pode entrar, viu? Ô, meu amigo. Tá aberto aí? Tá aberto. Cê é isso aí. Opa. Chega a nós. Chega a nós. Eu sou o Adriano, cara. Vim fazer um frete. Ô, Sérgio. Eu falei que ia dar certo, Sérgio. O menino não chegou até agora. Não. Tá pagando muito, entendeu? Leve no Mercedes, rapaz. O menino se emociona muito. Eu vou levar no meu caminhão mesmo, já que o menino não chega. Pode ser. Fale que o Clemio dá pra mandar uns 15 mil pra você dos dois carros ali. Demorou. Tá bom? Cê é isso aí. Eu vim fazer um frete de dois veículos aí, mano. Pode estar levando lá pro sul. Ih, rapaz. Ô, Nariz. Ô, Nariz. Vem cá, Nariz. Caraca. Pô, cê demorou, viu, meu amigo? Quase que cê perde 15 mil. Por quê? Aí ele chegou agora, rapaz. O caminhão dele é maior. Tá ladinho aí, né, Sérgio? Eu tava procurando aqui, mano. O GPS mandou, me deu lá embaixo, velho. Ó, eu vim perguntando pro pessoal ali. O pessoal falou que a empresa era aqui. Ó, o golpe. Eu já fui carreteiro também, rapaz. Sei como é que é. Vem de ré, então, Sérgio. E vamos parar ali. O negócio tá ali perto ali, olha, aqueles dois carros ali, visse? Eu, então, beleza. Cê abre o portão ali pra mim, faz um favor? Vem, vem. Vou manobrar ali pra gente poder carregar. Portei tudo aqui. Já tá no esquema, ó. Os dois caminhões. Carreta. Carreta não, né? Duas caminhonetes. Ô, meu amigo. Oi, meu amigo. Tudo certo aí? Pensei pro senhor, ó. O PIX já foi mandado pra sua conta. Só precisa assinar aqui o ato aqui, ó. Certo, meu parceiro. Tem que chegar lá até aqui disso. Deixa eu pôr o digital aqui. Peraí. Aí. Vem aí. Deu certo. Cara, previsto por a gente aqui uns três, quatro dias. Três, quatro... Ah, não. Acho que dá tempo. Eu vou meio que direto, tá ligado? Então, fechou, então, meu querido. Boa viagem. Já tá valendo a brincadeira. E qualquer coisa, é só ligar pra gente. Opa, tamo junto, meu querido. Valeu, valeu. Falou, parceiro. Bora, mano. Faz esse fretezão aí, né, cara? Vamos lá, fi. Só vou parar no posto ali da rodovinha mesmo, abastecer. Porque hoje tem chão, hein, mano? Pelo amor de Deus, cara. Hoje vai ser uma rodagem complicadíssima. Vai dar mais ou menos aí... Se eu rodar... Primeiro, se eu tentar rodar uns 100, 110, né? Vou reduzir só nos radar. Tá, vai ter que apertar um. Tá, vambora. Vou só frear nos radar, cara, porque eu tenho que passar 90 por hora. Eu acho que eu consigo fazer essa viagem umas 14 horas, mais ou menos. Geralmente dá pra fazer o 18. É, porque tem que ir a 90 por hora. Mas se eu for uns 110 ali, umas 14 horas eu consigo fazer. Eu consigo economizar 4 horas, hein? Vou chegar no destino se bombear amanhã cedinho, 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 cara. Tá maluco. Olha aí, olha. E essas caminhões aqui é brabo, hein, mano? Ranger. Essa daqui é Ranger. E a de lá, eu acho que é a Maroc, cara. A de trás lá. Acho que é aquela Maroc V6 que os caras falam com uma caminhonete muito boa. Tomar que dê certo, né, cara? Os caras já pagou, né? Só que o que acontece? Como eles pagaram, só que tem um esquema agora no Pix que paga, mas fica meio que bloqueio. Só consegue desbloquear esse dinheiro quando eu entregar essa carga lá. Então, entregando essa carga lá, eu mando uma foto direto pro banco, né, mano? Em prova de aplicativo, o banco vai reconhecer e vai liberar o dinheiro pra mim. É o nome no método novo aí que eles colocaram de segurança, mano. Não tá errado, né? Tá certo. Bom que eu já vou voltar, fi. Amanhã já volto pra cá daquele jeito, mano. Milhão, metendo o escapezão. Arrumando tudo, tem que ser arrumado, velho. E também já vou ver se eu vou atrás da minha habilitação, né? Posso ficar vacilando sem habilitação de categoria. Acho que D não, mano. É E, D ou E. Não sei que categoria que é essa aqui. Mas não posso ficar vacilando sem, não. Se não, eu vou entrar num problema gigantesco, cara. Vamos ser mafo. Abre aí, cara. Preciso só pegar a rodovia ali em cima e meter marcha. Aê, vambora. Nossa, mano. Eu já rodei umas... Acho que já foi umas nove horas de viagem, cara. Já tá de noite. Peguei um trecho aqui cheio de neblina esse aqui, velho. Meu Deus do céu, cara. Mas tá indo tudo bem. Graças a Deus, mano. Vou entregar esse frete logo aí pra eu ficar safe. E só a vida que segue. Eu tô pensando, cara. Ao invés de eu ficar fazendo essas corridas, né, mano? Tô pensando em contatar uma pessoa pra poder ficar... Dirigindo esse caminhão pra poder fazer os frete, né? Paga um valor pro cara e o cara vai ficar feliz. A gente vai arrecadar um dinheiro muito bom. Acho que é dessa forma que as empresas crescem bastante, né, mano? Coloca outras pessoas pra trabalhar e assim vai, né, mano? E aí vai entrando mais dinheiro, vai lá, compra do caminhão, põe outra pessoa pra trabalhar. E aí compra do caminhão, põe outra pessoa pra trabalhar e vai indo, mano. Vai fazendo assim, tipo um efeito dominó, tá ligado, mano? Que é bom que vai só crescendo a empresa e crescendo a capital, né, da empresa. O lucro da empresa também, né, cara? Isso é bom. Essa é a minha ideia. Eu quero ficar rico, cara. Tô nessa caminhada aqui pra ganhar dinheiro. Nossa, mas tem um trânsito aqui. Olha que o pessoal que também fica com medo, né, de neblina. Como eu tô aqui nas alturas, eu consigo enxergar tudo. Agora o povo que tá no carro mais ali embaixo, ó. Olha o lerdez esse cara, vai. Tá doido. Nossa, outra coisa que eu precisava arrumar nesse caminhão, hein? Um farol. Tá um farol amarelo, né, velho? Precisava pra uma... Precisava colocar um... Sei lá, um LED. Alguma coisa pra poder iluminar bem, mano. Que lugar que é esse aqui, mano? Só tem mato, velho. Tá maluco isso aí. Deus é mais, velho. Se o caminhão dar problema aqui, eu não sei o que eu faço, mano. Eu fico... Com medo. Isso sim, filho. Olha aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse pode... Aí. Olha que eu tava pegando toda a pista dupla, né, mano? Aí pega essa pista assim. Nossa. Senhora. Tô invisível. Tô invisível. Não tô invisível, não. Ô, Estandão. Conta ali na frente, vai. Ai, meu Deus do céu. Agora eu fio, meu parça. Opa. Ali na frente, ali? Isso. Lá direita, vai. Caraca, mano. Eu não tenho habilitação, velho. Eu fico, mano. Parou o caminhão aqui no cantinho. Opa, tudo bem? Boa noite, jogador. Desce do caminhão, mão na cabeça, por gentileza. Opa. Nossa. Aí, chefe. Acho que tá vindo da Bahia, ó. Sem lameira, olha o tamanho da carreta. Aí, não, né? Meu Deus, é. Amigo, documenta habilitação, por gentileza. Claro, o seu policial. Vamos encostar ali na frente do caminhão, vamos? Só tenho um probleminha, seu policial. Aí, chefe. Probleminha é contigo, hein? Quero nem saber. É isso daí que eu gosto. Fala aí, ô. Eu tenho... Eu tenho só o documento do caminhão, cara. E a habilitação? Venceu? Não, eu tenho só a habilitação A e B. Ah, deixa eu pegar um ar aqui. Que não é possível, não. Que eu tô ouvindo isso numa plena madrugada. Não tô ouvindo isso, não, né? É, não. Me repete aí, fazer um favor, vai? Eu tenho só a E.B., senhor. É, porque, assim, eu tenho uma empresa de transporte. É, pedi alguma... Desculpa? Não, não. Ô, ô, menino, você tá todo errado. Você já percebeu? Sim, senhor. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui do meu lado. Tá olhando ali, ó. Não tem lameiro. Olha a altura dessa carreta. Isso que tá com peso, hein? Imagina isso daqui sem peso. Sim, senhor. Eu comprei essa carreta ontem, senhor. Ontem, né? Tem documentação dela já? Tem, tem tudo aqui. Só não passei do meu nome ainda, mas tem tudo a papelar. Tem a nota fiscal que eu financei em ela, né? Paguei 80 mil nela. Esse caminhão comprei ontem. E qual que é a sua desculpa da... Da habilitação? Não, né? Desculpa não, senhor. Porque, assim, como eu tenho essa empresa que se chama V-Transportes, né? E aí, como praticamente eu e um amigo meu, ele tá fazendo a parte da... Do norte, né? E eu tô fazendo o sul aqui, né? Levando as fretes. Assim, eu não tirei a habilitação. Eu ainda tô correndo atrás pra tirar, mas eu não podia perder, né? É uma carga de 15 mil reais isso daí, né, senhor? Não podia perder esse dinheiro. É nosso ganha-pão, né, cara? Mas, senhor, eu te entendo. Eu tô errado. Não tem o que fazer, né? Sabe a única coisa que eu posso fazer aqui? Ah. Levar tudo preso. Não, eu te entendo, senhor. Não vou nem bater boca com você que você tá na razão. Não tem o que fazer. Nem tem o porquê, né, bater. Mas é o seguinte, mano. Aí pro trabalho, né? É, tô trabalhando, senhor. Eu vou te dar dois minutos. E aí, camarada? Tô lá daqui. Tá tudo certo aí? É, tá tudo. Vou levar preso, senhor. Vou levar preso ali o carro. Ah, vou ligar então pra fazer o contato lá. Isso, isso. Pode ir ligando. Ó, ali é o comandante, entendeu? Entendi. Eu falar pro comandante que eu tô te liberando sem habilitação. Amanhã eu tô fora do batalhão, entendeu? Não, eu te entendo, senhor. Eu te entendo de prender aí. Não tem problema não. Você tem dois minutos. Ele vai lá na viatura principal fazer o chamado do guincho. Você tem dois minutos pra ir embora. Se ele perguntar pra mim, eu vou falar que você tinha a habilitação tudo certo. Mas você reza pra ninguém te parar aí e te prender. Porque aí, quem vai tá no BO sou eu, entendeu? Que te liberei. Entendi, senhor. Obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Então vai, vaza. Valeu, bom trabalho. Valeu, obrigado. Nossa, deixa eu vazar aqui, véi. Nossa, mano. O cara passou... O cara chutou um pombo, véi. Liga. Aí. Nossa, olha a fila, mano. Poder parar no... Na blitz, cara. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Nossa, o cara fez um favorzaço, mano. Mano, olha essa fila, véi. Caraca, tio. Vai meter marcha daqui, mano. Nossa. Nossa, olha a base dos caras aqui, ó. Olha isso. Os caras... Os caras fez o bagulho em outro lugar, mano. A base deles aqui, ó. Mano do céu, véi. Quase que eu fico sem habilitação, véi. Quer dizer, quase que eu fico sem caminhão, mano. Pelo amor de Deus. Que você se me veja. Basta é a base. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.